Dizem-nos que na figura acima, AB é igual a DE. Então vamos representar aqui, AP, vamos colocar aqui um tracinho, é igual a DE. Estes dois têm o mesmo comprimento, são congruentes. E o ângulo em A tem a mesma medida que o ângulo em D. Ou seja, aqui este ângulo em A, vamos supor que aqui este ângulo interno, é a única coisa que faz sentido, vai ter a mesma medida que o ângulo em D. Este ângulo aqui, interno deste triângulo. E depois dizem-nos qual das seguintes afirmações, se verdadeira, não é suficiente para mostrar que os triângulos ABC e DEF são congruentes. Atenção, nós queremos encontrar uma afirmação que não seja suficiente para mostrar que estes dois triângulos são congruentes. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos supor que já pensaram. Vamos começar aqui pela linha A. Dizem-nos que AC é igual a DF, ou seja, o comprimento deste aqui, vamos colocar aqui dois traços, vai ser igual ao comprimento deste aqui. Bem, neste caso, nós temos aqui um lado que é congruente com este. Depois este ângulo vai ser congruente com este e depois este lado vai ser congruente com este. Temos o caso LAL e, portanto, temos uma congruência entre estes dois triângulos. E, portanto, neste caso, atenção, nós andamos à procura da afirmação que, se verdadeira, não é suficiente. Esta aqui é suficiente para garantir que estes dois triângulos sejam congruentes. Portanto, nós vamos excluir esta. E agora vamos apagar aqui estes dois tracinhos. Agora temos aqui esta linha que nos diz que BC é congruente com EF. Será que nós podemos concluir que estes dois triângulos são congruentes, que são iguais? Não. Reparem no seguinte. Quando muito poderíamos pensar, tínhamos aqui um caso de congruência da forma ALL, ou seja, ângulo lado-lado, que, de facto, é o que acontece aqui neste caso. Mas isso não é um critério de congruência. Isso não é suficiente para garantir que estes dois aqui são congruentes. Reparem no seguinte. Este lado veio para aqui. Mas imaginem que eu traço aqui uma perpendicular. Traço aqui uma perpendicular aqui a traceados entre este ponto E e aqui este lado, o lado FD. E agora imaginem que eu pego aqui neste lado e, em vez de o desenhar aqui para este lado, o desenho aqui para este lado. Ou seja, imaginem que eu penso que tenho... Em vez deste triângulo DEF com este F aqui, imaginem que o F era aqui este ponto. Reparem que este lado agora vai ter o mesmo comprimento que este. Então, teríamos uma situação... Reparem, esqueçam agora esta parte e imaginem este triângulo aqui. Até vou chamar este aqui o ponto F. Imaginem este triângulo aqui e imaginem este triângulo aqui. Tenho este ângulo que é congruente com este. Tenho este lado que é congruente com este. E tenho este lado que vai ser congruente com este. Então, reparem, estes dois triângulos aqui verificam todas estas condições, em particular esta, e não são claramente congruentes. Não são claramente iguais. Então, esta afirmação aqui, o facto de BC ser igual a EF, não garante que estes dois triângulos sejam congruentes. Portanto, esta aqui é a resposta que nós andávamos à procura. Esta situação aqui não é suficiente para mostrar que os triângulos são congruentes. Muito bem. Vamos ver agora o que é que acontece com estas aqui. Aqui na linha C dizem-nos que o ângulo em B tem a mesma medida que o ângulo em E. Vamos só apagar aqui tudo isto para não criar aqui confusões. Então, dizem-nos que o ângulo em B tem a mesma medida que o ângulo em E. Vamos colocar aqui dois trecinhos, aqui no B, e aqui também dois trecinhos no E. Bem, então neste caso, nós sabemos que estes dois triângulos têm de ser necessariamente congruentes. Porque, reparem, temos o caso da forma ALA. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Estes dois triângulos são necessariamente congruentes. Portanto, nós andamos à procura de uma afirmação que, quando verdadeira, não é suficiente para mostrar que eles são congruentes. Esta aqui garante que eles são congruentes. Reparem que a partir do momento em que temos este ângulo determinado, este ângulo determinado e este lado determinado, então estes lados aqui só se podem interceptar num certo ponto concreto. Portanto, estes dois triângulos terão de ser necessariamente congruentes. Aqui, na linha D, vamos só apagar aqui esta parte. Aqui, na linha D, dizem-nos que o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo F. Então, este ângulo C, este ângulo aqui interior, vai ter a mesma medida que este ângulo. Bom, neste caso, nós também podemos garantir que estes dois triângulos são congruentes. Porquê? Porque, reparem no seguinte, se este aqui tem a mesma medida deste e este tem a mesma medida deste, então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem de dar 180, quer dizer que este aqui, este aqui, também vai ter a mesma medida deste. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que agora temos de novo o caso ALA. ALA. Então, estes dois vão ter de ser congruentes. Esta garante que eles são congruentes. Bom, e finalmente, temos aqui a linha E. Vamos, talvez, apagar primeiro aqui esta parte, que era da linha anterior. E agora, aqui na linha E, dizem-nos que os triângulos ABC e DEF são triângulos equiláteros. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este lado é igual a este e é igual a este, neste triângulo. E neste, também a mesma coisa. Este vai ser igual a este, que vai ser igual a este. Bem, mas como este vai ser igual a este, quer dizer que todos estes lados vão ser iguais. E, além disso, vão ser iguais a todos estes lados. Então, nós temos o caso de congruência LLL. E estes dois triângulos vão ser congruentes. Portanto, esta aqui também garante que os dois triângulos são congruentes. Portanto, também vamos riscar. Portanto, também vamos riscar.